Oi gente, hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer o efeito espiral no topo do bolo. Aí eu estou mostrando as duas espátulas que eu costumo usar, essa é a angular e essa outra é que todo mundo costuma ter em casa, de cortar bolo. Hoje eu vou fazer o efeito com essa daí, a angular, sendo que todas as duas dão o mesmo efeito. Eu prefiro usar espátulas mais finas porque é mais fácil de fazer. Posiciona a espátula no fundo do bolo, no cantinho e vai girando a bailarina. Deixa a mão parada e só vai girando a bailarina, girando e girando, até chegar ao meio do bolo. E assim fica o nosso efeito. Simples e fácil. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like e para mais vídeos como esse se inscreva no canal. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!